E aí eu me lembro que eu cheguei no hotel, eu fiz pelo site a reserva e paguei. Só que o cartão deu declinado e eu não vi, não recebi o e-mail. Então quando eu cheguei no Rio com 300 reais pra gastar lá comida, transporte e tal. E aí o cara do hotel falou assim, mas a tua reserva não tá aqui. Não tô achando, já dá um frio na barriga, né? Ai meu Deus. Falei, como assim, querido? Pesquisa direito. Olha bem, pega o meu nome do meio, por favor. Ele ligou no site e tal, e o site, o cara respondeu pra ele que o meu cartão tinha sido reprovado. E eu não recebi o e-mail. E aí eu acho que eu fiz uma cara de tão coitado assim, que ele falou, eu vou fazer o valor da reserva pra você, que você pagou no site, que é super diferente do balcão, né? Aqui. Eu falei, então tá, pô, obrigado, amigo. Ele falou, mas você tem que pagar no check-in. Daí eu falei, poxa vida, mas é que eu só tenho esse dinheiro e tal. Ele falou, não, mas você dá um jeito, alguém transfere pra você. Na época não tinha pix, não tinha nada disso, também não tinha ninguém pra fazer pix pra mim também. E aí eu falei, então tá bom, vamos, vida, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Eu paguei, era 289 reais, sobrou 11. E aí eu peguei aqueles 11 reais e fui dar uma volta com ela no Rio de Janeiro naquela tarde. E cara, uma humilhação, esse tamanho, o cara cuspiu no pé dela, assim, uma só experiência horrível. E aí voltamos, assim, ficamos nós dois sentadinhos na frente do hotel, assim, pensando, o que a gente vai fazer da nossa vida? Com 11 reais. Me lembrei que eu tinha recebido uma carta da Caixa Econômica dizendo que eu tinha 200 reais de crédito aprovado na minha conta, só que o banco tava fechado, então era só na segunda-feira. Sim. E abri às 11, minha viagem de volta pra casa era às 3, então não ia dar muito tempo pra gastar. Aí eu pensei, pô, vamos ficar aqui, vamos, sabe, tentando clarear a mente. E a minha esposa, cara, ela é um anjo, porque ela não desequilibra, ela tava comigo 100%, sempre ela foi assim. E por isso que ela é a mulher da minha vida, ela sempre foi assim. Não me culpou, não aumentou a crise, porque a mulher pode maximizar a crise. Ela não aumentou e ficamos nós dois sentadinhos. Só dizendo, como você é burro, não viu e-mail, já daria uma confusão. Não, imagina, ela tinha o direito. Poderia, poderia dizer. Ela tinha o direito, porque eu comprei de surpresa pra ela. Não tinha o direito, mas ela poderia dizer, se fosse pra criar uma confusão, né? E um detalhe, assim, aqui na semana antes, eu falei pra ela, qual lugar que você gostaria de ir? Ela falou, vou dizer o que eu não gostaria de ir, Rio de Janeiro. Só que benção, foi o que eu tinha comprado. Eu tenho a foto, cara. Eu tenho a foto levando ela vendadinha pro aeroporto. Coisa mais linda, mano. Aliás, onde você achar? Aí tem uma foto, não tem? Deixa eu ver a foto que tem aqui, que o pessoal separou. Olha, que família linda. Meu minhãozinho aí, ó. Que família linda. Esse é o Noah, o João e a Serena. Serena é bíblico também? Serena não, é só profético mesmo. É pra ser serena. Ah, entendi. Ah, entendi. Não deu. Não virou, não é. Ela é igual... Que massa. Ela é mais parecida comigo dos filhos. Família linda, hein? Obrigado. Parabéns. Que massa. E essa é a minha princesa. Aí nós estávamos sentados na porta do hotel, e tinha um casal, assim, uma família no lado. E aí veio o cara da recepção, ficou com dó da gente, né? Dele veio e perguntou, vocês conseguiram resolver? Daí eu falei pra ele, cara, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Beleza. Aí ele saiu, falou, não, vai dar certo e tal. Aí o casal que estava do lado, olhou pra mim, olhou pra... E veio pra gente e perguntou, o que aconteceu com vocês? Daí eu contei a história pra ele. Ele falou, vocês são de onde? Falei, de Joinville. Dele, eu não acredito. A gente também é de Joinville. Não. O cara era de Joinville. Aliás, Fábio, o nome dele. E aí o Fábio falou assim pra mim, é... Vocês querem dinheiro emprestado? Qual que é a chance disso acontecer? De ter alguém da tua cidade e te oferecer dinheiro emprestado? Sem te conhecer. Não, ninguém me conhecia. Daí eu falei, não, cara, muito obrigado e tal. Que orgulho, assim, ferido, né? Pô, não quero fazer essa vergonha e tal. E aí eu me lembro que eu voltei pro quarto, falei pra Paulinha, vida, vamos aceitar? Ele tinha deixado o número do quarto, vamos aceitar? Poxa, amanhã a gente já chega em casa, já paga pra ele e tal. Daí chegamos no quarto dele, ligamos pra ele. Ele falou, pode vir aqui me buscar. Aí eu subi no quarto dele, me lembro como se fosse hoje. Me lembro da cena da porta do quarto abrindo, acho que é a esposa dele passando no fundo assim. E ele falou, quanto vocês querem? Falei, cara, eu trouxe 300 reais. Tá maravilhoso. Ele, não, mas é muito pouco pra passar no Rio de Janeiro. Ele era rico, né? Eu com 300 reais, eu vivi um mês naquele lugar. Eu fui a pé do centro da Copacabana. Caramba! Do Rio, imagina, eu fazia pé naquela cidade toda. Daí ele falou, tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza, porque eu vou pagar você amanhã já. E ele me deu uns 300 reais. Bom, resumindo, né? No outro dia eu tinha sobrado 120 reais pra voltar pra casa. Sim. E aí o taxista de manhã que tava levando a gente falou assim, não querem conhecer o Cristo? Eu falei, quero. Daí ele falou assim, faço pra vocês por 80 reais. Daí eu fiz a conta, 80, eu abro 40, vou comer no aeroporto e ainda volto com 20 pra casa. É, vocês não sabem a metade da missa. E aí, cara, quando ele tava indo pro Cristo, eu falei assim, cara, que barato 80 reais. Daí ele assim, não, por pessoa ninguém cobra isso. Daí eu falei, não, não, não. Eu entendi que era nós dois juntos. Daí ele falou, não, cara, é por pessoa. Daí eu falei, não, então volta. Desculpa, tal. Daí ele, quanto você tem? Ele falou, eu tenho 120. Daí ele falou, não, cara, faz o seguinte, quando você voltar pra Joinville, você me paga a diferença, você deposita lá e tal. Daí eu... Não, ele falou assim, tem uma agência no lado do teu hotel. Você vai lá e saca. Daí eu lembrei dos 200 reais, né? Claro. Bora pro Cristo, fama pro Cristo. Super crédito na caixa. Rico, cyber shot, tirando foto e tal. E aí quando a gente voltou, a Paula ficou de refém no carro e eu fui lá na caixa sacar o dinheirinho. E aí cheguei, rapaz, o cara do caixa do banco falou pra mim, é, mas é que só dá pra liberar na tua agência. Ai. Eu, como que eu falo pro homem, né, cara? Aí eu cheguei lá pra ele e falei, olha, contei a história. Ele falou, rapaz, eu gostei de você. Ele falou pra mim, me paga tudo quando você chegar em casa. Não precisa me pagar nada. Opa, voltou a 120 o caixa de novo da viagem. E aí, bom, resumindo a história, voltamos pra casa, pagamos o Fábio, né? E agora, anos depois, eu fui na empresa dele pra fazer uma palestra pros funcionários dele lá. Você tá brincando, cara. É, pra honrar ele do que ele fez por nós. Eu acho que o nome da empresa é Multiseg, se eu não me engano, Multiseg. Um cara maravilhoso, gentil e que colaborou com o milagre de Deus na nossa vida. Ele participou do milagre e hoje ele tem história pra contar também, né? E cada vez que você conta a história dele, a generosidade dele também é exaltada, né? Porque é um cara incrível isso. Que história bacana.